SBT Interior de volta e olha só, após nove meses do incêndio que destruiu uma loja de variedades em Aracatuba, o inquérito ainda não foi concluído. A polícia aguarda um laudo para verificar se alguém será ou não responsabilizado. Em paralelo às investigações, hoje a loja que precisou ser reconstruída abriu as portas no centro da cidade. Depois de nove meses fechada, a loja de variedades finalmente reabriu as portas. O prédio estava pronto desde novembro, mas somente agora os bombeiros liberaram o local. Até hoje, há muitas especulações sobre o que teria causado o incêndio. Mas mesmo depois de tanto tempo de investigação, o inquérito do caso ainda não foi concluído. Restam algumas respostas, laudo pericial e algumas oitivas. A responsabilização, a certeza da punição de alguém, nós só teremos com a sentença condenatória transitada em julgado. Na época, toda a estrutura ficou comprometida depois de ser atingida por um incêndio. Na hora em que o fogo começou, empregados e clientes correram para o lado de fora. Rapidamente, as chamas tomaram grandes proporções. Foram mais de três horas de combate ao incêndio. O sargento Júlio César Delfino, que trabalhava no combate às chamas, ficou preso dentro da loja e acabou morrendo. Segundo consta, ele não conseguiu sair em razão da fumaça e do incêndio. E procurando fugir do calor e buscando oxigênio, ele acabou se escondendo, se protegendo no banheiro, onde ele acabou perdendo a vida. Outro bombeiro que também tentava controlar o fogo, o tenente Alec Silva de Abreu, ficou ferido. Hoje, apesar de ainda não ter voltado ao trabalho, ele segue em recuperação em casa. E aí